Dance se souber Joga Eu vou tocar essa novinha, botar ela pra me dar Tô tocando, tô tocando, botar ela pra me dar Ai tia, acabou da praia, eu te amo só Vira, velho Vai tomar no carro Ela não tem dó, nunca anda só Se você bater no frente é o certo, temer ó Ela é independente, jogando essa bunda pra cima e pra baixo É muita loucura Ela é independente, jogando essa bunda pra cima e pra baixo É muita loucura Marcação, de marcação, marcação, marcação Tão, tão se esconde, vou te comer Tão, tão se esconde, vou te comer Vucu, vucu, vabu, vabu, cavu, cadain Você é vucu, vucu, vabu Vem, vem, vamo nessa De marcação, marcação, marcação De marcação Pesim, pésim, 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 pésim Bate, soca, sobe Joga no chão Joga no chão Eu sou o mestre dos marcos Aspa Vou botar pra machucar Trava, para, trava Vem, 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 vem Pega na minha, pega na minha bolas Vem no passeio do Coreia, Coreia Vem, quero te ir Taca, taca Vem no Taca, 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 taca Dama com perigo E nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou contar cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro e volta, vem a rir Dessa, resta, não fique de fora, resta Garota, seu ingresso pra mim Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar a porta pra chutar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, pinto o jogo cagado Vem, 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 vem Aqui na penha tu fode com a beli, lá no abrigo Bota o balão pra subir, espirro lançar pro alto Nessa virada do ano, vamos fazer diferente Em vez de ir pular, ontem eu vou nessa casa Até o pé desouvindo, balança ombri Vou ir mais... Encaixar na vibe, é som de jungle, tu fica à vontade Hoje é hoxe no costume Back to my way hovah's the way Vou bater como a talcaway Esse mundo mudou com a talcaway Velho meu canção T nutra... Boquete o maneiro Poet 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 Poeta Poet 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 option Poet Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Joga DJ LK que tá tocando Peito e estala Estala, peito e estala Bate Eu vou tocar essa novinha, botar ela pra me dar Tô tocar, tô tocar, botar ela pra me dar A ideia que a mão tá pra já olhando pra mim Que eu te sinto só Ela não tem dó Nunca anda só Se você bater no frio dançar do TBO Ela é independente jogar nessa bunda pra cima e pra baixo É muita loucura Ela é independente jogar nessa bunda pra cima e pra baixo É muita loucura Tão se esconde Tô de comer Tão, tão se esconde Tô de comer Cuvu, covapo, vapo Cavuca bem Você é vucu, vapo Vem, vem Vamo nessa Tão de marcação Tão de marca É que eu nem elas, porra! Lama um brim, pensa, pensa, pensa. vela! A beta vai, open, teteca Vai, open, teteca Vai, open, teteca O som do que ele pinte, costa assim O som do que ele pinte, costa assim O som do que ele pinte, costa assim Desenbola, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho De novinha com a mão Eu sou o mestre do spa A spa Vou botar pra machucar Vem, 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 vem Pega na minha bolas Vem no passeio do colher, colher Vem quero te ir, toca, teteca Vem no Vem, vem, vem Vai, vai, vai A spa Só não faz assim, vai Dança machucar e o vai contente Ela vai de frente, ela vai de costa 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 Eita, vem o grupo com o chão tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou contra a entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro embalagem aqui Esta, esta, não fique de fora, esta dar alta seu ingresso pra mim Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar papar seu cara Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o JNK Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Aqui na penha tu fode com a beli, lá no prédio, macaco roda Bota um balão pra subir, espirro lançar pro alto Nessa birada do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, só subir Vou ir mais Vem encaixar na barra e ver o som de jungle, tu fica à vontade Roja no costume, ele está tarde O bota, 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 o bota O bota, 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 o Estala peito estala Bate Peito estala Estala Isso vai pegar É BABAKA Eu vou tocar essa novinha Vou dar ela pra me merdar Tô tocando Vou dar ela pra me merdar Mulher, mulher, mulher Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher 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 Ela não tem dó Nunca anda só Se você bater no frio dançar do TBO Ela é independente Jogar nessa bunda pra cima e pra baixo É muito loucura É muita loucura De marcação De marcação Não se esconde, vou te comer Não se esconde, vou te comer Vucu, vucu, vapo, vapo, cavucada, hein? Você é vucu, vucu, vapo Bem, bem, vamos nessa De marcação, de marcação De marcação Pézinho, 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 pézinho Ombro, 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 ombro Bate, soga, sobe, joga Joga Eu sou o mestre do espaço Aspa Vou botar pra machucar Vem, 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 vem Pega na minha cara, minha bolas Vem, no parceiro, colher, colher Vem, quero te ir, toca, tchaca Vem, no Vem, e Vai, vai, vai Aspa Tô no facinho, vai Dança mais que o Michael Dede Ela vai de frente, ela vai de cor 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 Eita, vê o público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Dama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou concentrada, vem ver o show na faixa Hoje tem outra boladinha de rua Essa, essa, não fique de fora dessa Garota seu, ingresso pra mim Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinho Alô, poderia falar com o GNK? Balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim Trava, para, e tu joga o cara Vem, 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 vem Aqui na penha tu fode com a belha Lá no pobreiro, marca a corra Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Nessa birada do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir por lá Ontinha vou nessa casa Ter um peito ouvindo Pagos, ó Vou ir mais Não se inscrever Obrigada, não se inscrever Se inscrever Tem 50 letrês Tá me mamando o dia inteiro Não é com o do banheiro Debaixo do chuveiro Tá tocada, tá tocada, tá tocada, tá tocada Foda com o caderno, sai com a bolsa e tem chato É creonelas, porra! Pezim, 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 pezim Ombrim, 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 ombrim Bate, soca, sobe, joga! Joga! DJ LK que tá tocando Pente, estala, bote Estala, pente, estala, bote Pente, estala, bote Isso vai pegar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra me dar Tô tocar, tô tocar, botar ela pra me dar Pente, 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 p De marcação, marcação, marcação Não, não se esconde Vou te comer Não, não se esconde Vou te comer Vucu, vucu, vapo, vapo, caro, caro, caro Você é vucu, vucu, vapo Bem, bem, vamos nessa De marcação, marcação, marcação De marcação Joga pro, joga pro Tra, tra, pega até aqui atrás Perreira me, tra, tra Sabe que te prendo com mim Tra, tra, tra Pega até aqui atrás Perreira me, tra, tra Sabe que te prendo com mim Oh, 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 oh É creonelas, porra Pézinho, 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 pézinho Hombrim, 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 hombrim Bate, soca, sobe, joga Joga no machangue, joga no machangue Alifabeta vai, up em, techeca vai, up em, techeca vai, up em, techeca vai, up em, techeca Só naquele beat que eu estou assim Só naquele beat que eu estou assim Desenbola, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho De novinha com a mão Eu sou o mestre dos marcos Aspa Vou botar pra machucar Trava, para, trava Vem, 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 vem Pega na minha, pega na minha, balança Vem no parceiro, colher a colher Vem, garotinho, toca, joga Vem no Vem, 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 vem Aspa Então não faz assim, vai Dança mais que o Michael Titi Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vem, tá Vem, tá Vem, 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 vem Um chão, tô maluco Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Dama com perigo E nessa corda Bamba Quem vai caminhar Sou eu E vem a ver Os desligos que eu vou cometer E vem a ver Os amigos que eu vou perder Não sou contorçantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro Vem, vai, vem, vem Aqui Extra, extra Não fique de fora Extra, garota Seu, ingresso pra mim Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o Gênio? Calma Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Me trojou com o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aqui na penha tu fode com a Beli Lá no Brasil Maca, corra Tu bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto Nessa birada do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir pular Onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo Polo já subi Vou ir mais Vem, que achando a vibe Eu sou um desjunga Tu fica à vontade Eu achando que os homens Da tarde Vou ficar com a nossa onda Nesse mundo que eu tenho Eu tenho um baby Eu não sei, eu não sei Da tarde Eu não sei, eu não sei Da tarde Legenda Adriana Zanotto